Finalmente de volta ao mundo oral, refúgio de jeitados de fim desse eclio O fim do pau de selfie da Belfi, sonando desconforto onde todos se atrevem Privada, onde a geração é evacuada, desamparada pelo sentimento Palavras ao vento, rajadas de pé de goto com veneno Na minha cabeça, Deus chegou depois do crime, a polícia chegou antes A vida foi escandalizada sem atenuante, pela gasolina, pela margarina, pelas aminas De Brumadinho a outras possíveis Fukushima A delinquência remonta os dados, metadados, superdados, os seres humanos codificados Na minha cabeça, a natureza é o laboratório do capitalista Não preciso procurar o vírus em nenhuma pista, alienígena, militar, sombria A plantation ainda está quentinha, também não vou fazer defesa e senfa da ciência Para coloader negacionistas, os imbecis da terra plana não vieram do planeta lama Quem é ruim se destrói sozinho, adagio de senador que já foi pobre, favelado e rico As redes de suco, do córtex na colostomia, do tiro de fuzil, a racha, a rachadinha A rede internacional de crime de pedofilia, o mito invencível de brasilidade de nossas coisas, carniza, rei, carrasco e banana Quem ama mama, desmama, gosta quem pode, obedece quem tem juízo É isso, o mundo está perdido, quem tem disposição pra resolver sem dar xilique, rouba Entre Deus e a polícia ousa, repousa tenso Espero bom momento de botar a arma na cara do playboy que volta da balada clandestina Encharcado de taurina, mijado de adrenalina, rezando que o bandido está na disciplina Sem cocaína, anfetamina, sem nada que revele a ameaça que ele representa Playboy herói é o contrário, otário, com uma 45 escondida pra matar o pobre assaltante Que por sorte deu o tiro antes, que a TV vai cobrir o unânime Sem voz adulterada, sem tarja no rosto, a covardia sempre é domicida Ninguém recebe menos do que lhe é devido